Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Estamos aqui no assentamento José Sotero, no intercâmbio, para conhecer a espécie dos fogões ecológicos. Esse fogão ecológico é diferente de um fogão normal, por quê? O que é que o diferencia? É o jeito de fazer e como fazer. É o material do qual ele é construído. Ele é construído com tijolo comum, que é feito de barro. Por quê? Porque ele aquece mais a tintura. Ele usa pouca lenha, dois, três pavinhos. Esta mãe faz um almoço. Ele é ecológico justamente por isso, porque ele consome pouca lenha, não fumaça o ambiente. Ele é construído com manilhas de barro, para não esquentar a cozinha. Ele tem um foco muito bom, que as mulheres estão amando. Meu nome é Leira Deliana, faço parte do grupo de mulher do PA José Sotero, unidas para vencer. Estou feliz com o meu fogão. Eu sou Aparecida, moro no assentamento Maria Cleide. Recebi um fogão, estou muito satisfeito. Cozinho tudo nele e não usei mais bujão. Eu uso direto. Eu sou Vera Neida, aqui do PA José Sotero. E fui contemplada com o fogão, fiquei muito satisfeito. Essa já é a minha segunda visita aqui para o projeto com o CPT. Essa é a segunda comunidade aqui que eu estou visitando, desde que o projeto começou. E é muito bonito ver o esforço que o pessoal está fazendo aqui para construir os fornos, para organizar as hortas. Você vê que está realmente fortalecendo a comunidade. As mulheres estão se sentindo mais empoderadas, mais organizadas como coletivo. estão muito mais estimuladas pelos benefícios que o projeto está trazendo. E assim, para mim isso é o ponto principal. Eu sou feliz, é na comunidade, é na comunidade. Eu sou feliz, eu sou feliz, é na comunidade, é na comunidade. Eu sou feliz.